Olá, meu nome é Carvinho Lopes Bolsoni, eu sou estudante de Psicologia da Unicezumar, sou bolsista pela Fundação Aralcária, a minha professora orientadora é a doutora Regiane Macucci e o nome do meu projeto de pesquisa é Compreensão de Política entre Psicanálise e Esquisonálise, Aproximações, Distanciamentos e Contrapontos. Bem, para começar a falar um pouco sobre o meu projeto, eu preciso explicar que basicamente ele se pauta num conceito de política postulado por Foucault. Então, Foucault diz, o funcionamento da história na política, a utilização da política como cálculo das relações de força na história, tudo se integra aqui. Ele está relacionando que a política nada mais é do que as relações de poder presentes numa estrutura social, no território físico, geográfico, cultural. Ou seja, são três aspectos que, articulados e integrados, são referenciados como política. Então, os aspectos são o contexto histórico, o Estado e os territórios. O contexto histórico, os momentos, os acontecimentos importantes, as relevâncias, o Estado seria o tipo de sistema político vigente, e os territórios seriam para além dos territórios físicos. Então, desde os territórios culturais, tem a questão também populacional, outros aspectos para além do concreto, aspectos abstratos também. Então, levando-se em conta o que Foucault diz sobre a política ser essa relação de poder, ser essas relações de poder numa estrutura social, numa estrutura da coletividade, também entendemos que está relacionada à psicanálise. Já que Freud diz que as pulsões libidinais, a libido, o que o sujeito investe de energia, atravessa não só ele mesmo e o outro, mas também atravessa a estrutura social na qual ele se encontra. Então, reverbera essa estrutura, provove mudanças. Para relacionar isso também, a gente pode dizer que a psicanálise, ela traz esse aspecto das relações de poder, mas também não deixa de relacionar as relações de poder com esse aspecto subjetivo. O que vai se tornando, conforme a história passa, cada vez mais evidente. E aí é o que a gente encontra na psicanálise. A psicanálise é uma abordagem, já é uma corrente filosófica do pós-estruturalismo, então ela tem uma visão um pouco mais ampla, um pouco mais aberta dos processos, inclusive da política. Então, Deleuze e Guattari, que são os autores principais da psicanálise, eles falam Já não há nem homem, nem natureza, mas unicamente um processo que os produz um no outro e acopla as máquinas. O que a gente entende dessa frase, dessa referência, é o que Deleuze e Guattari propõem como um processo de política. Ou seja, tem realmente esses aspectos que eu mencionei, o contexto histórico, o Estado, os territórios, a cultura, eles estão relacionados nessas relações de poder, nesse fio que liga cada um, porém, não é bem padronizado como propôs Freud. Existe uma linha que une eles como um processo. Por isso, a política para eles é um processo, é algo que está em constante mudança. É claro que, falando de uma forma simples, o objetivo dessa pesquisa é justamente a profundidade de conhecimento, então, é compreender a perspectiva de política para Freud e para Deleuze e Guattari, estabelecendo comparações, estabelecendo critérios semelhantes e discrepantes também entre as duas abordagens, e também estabelecer quais são as comparações entre as duas que ajudam a formular, talvez, uma nova compreensão sobre política. Sendo assim, a nossa metodologia, ela se pauta numa revisão integrativa de literatura, com análise de conteúdo de Bardin e uma análise comparativa. O objeto de estudo, o foco, as obras que serão estudadas vão ser as obras sociais de Freud, Psicologia das Massas e Análise do Eu e o Futuro de uma Ilusão, e a obra O Antiético, escrita por Deleuze e Guattari, que são os autores principais da esquizoanálise. Com os resultados esperados, acredito que os resultados esperados estão relacionados ao estabelecimento dessas comparações, um estabelecimento um pouco mais padronizado, uma averiguação dos diferentes sistemas, das diferentes perspectivas de cada corrente, e também um esclarecimento, um insight sobre esses conceitos teóricos na atualidade, juntamente com um vislumbre dessa aplicabilidade da teoria na prática. Então, a gente pode dizer, de forma geral, que essa pesquisa se propõe a não só compreender, mas talvez possibilitar novas construções de possibilidade, novas construções de perspectivas sobre o panorama atual da política. E, junto a isso, também repensar e questionar quais são os mecanismos de coletividade, quais são as possibilidades de criação que deverão ser realizadas agora, justamente para abranger as complexidades, as diferenças e as alterações que tivemos na estrutura social, desde Freud, da psicanálise, até a esquizoanálise atualmente. Sendo assim, essas são as referências da minha pesquisa. Eu agradeço muito por estar aqui e muito obrigada pela escuta.